Chama Isso é a pressão dos paredões Isso é os vaqueiros da pisadinha No tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo, mas você não mereceu Não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Alô, Vitor Meira E você foi incapaz E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo, mas você não mereceu Não mereceu Não mereceu Desejou Eu fiz de tudo, mas você não mereceu 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 Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Seu vaqueiro da pisolinha falando de amor